Eu fui pedreiro, fui pedreiro de 10 anos de pedreiro Bom dia, e aí, tudo bem? Pois é, estou vindo aqui nessa construção do meu amigo Claudiano Quero dar uma diária aqui hoje Isso é uma promessa que eu tinha com ele de fazer essas casinhas E aí quando foi um dia ele me procurou e eu disse que ia fazer uma casinha pra ele Falando que o sonho dele era pra estudar uma casa Eu disse pra você realizar seu sonho E do dia que eu for começar sua casinha eu mesmo vou dar uma diária pra mostrar pra você Que eu tenho palavra, que eu tenho vontade de fazer as coisas que eu digo Eu fui pedreiro, fui pedreiro de 10 anos de pedreiro Construir em casa, eu trocava a casa Eu empreitava a casa por dinheiro, trocando em gado Eu muito, com vontade de destruir as coisas Eu trocava logo em gado, porque se eu pegasse dinheiro eu gastava Porque dinheiro, você sabe que dinheiro é fogo Dinheiro, ninguém guarda dinheiro Não adianta você pensar que guarda dinheiro Que tem que aparecer porque gastava Aí eu já trocava em gado Era pra mim poder hoje eu chegar onde a gente está Sou fazendeiro hoje porque eu trabalhei mesmo, foi no pesado Não brinquei não Olha aqui, olha Você está doando onde era hoje? Olha, ele está doando onde era hoje Está vendo? Porque está vendo o esforço da gestão Não é isso? É filho do seu guerreiro ali do... Da baliza Pra você ver como fazer o bem Todo mundo quer E eu sempre tenho esse ditado Gente, vamos fazer o bem sem olhar quem É o que eu falei agora no sentido de perseguição Não sou eu que vim pra perseguir